O governo federal vem apoiando os municípios brasileiros a realizarem a destinação correta de resíduos sólidos, com a instalação, por exemplo, de aterros sanitários e assim promover a preservação do meio ambiente. Por meio do programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente, o governo federal quer ajudar as prefeituras a cumprirem a legislação nacional de resíduos sólidos. A legislação prevê que municípios de até 50 mil habitantes têm até 2024 para eliminar os lixões. Já para as capitais e regiões metropolitanas, o prazo se encerra em agosto de 2021. O ministro Ricardo Salles explica o apoio do governo federal para a eliminação dos lixões. O apoio do governo federal é fundamental, o programa Lixão Zero só nessa primeira fase, na segunda e na terceira vai colocar nove milhões de reais e todo esse trabalho vai atingir, vai contemplar 62 municípios só nessa região aqui do norte de Minas. Então é um importante trabalho em todo o Brasil do programa Lixão Zero. Este foi o minuto da Casa Civil da Presidência da República em parceria com a Rede Nacional de Rádio, acesse casacivil.gov.br.